o fenômeno curioso aqui na hora de guardar o telescópio fui guardar o telescópio apontado para a lua assim que eu coloquei a tampa aqui no porto ocular apareceu a projeção da lua aqui na tampinha tampinha branco leitosa então funcionou como uma tela de projeção olha aí que legal ali ó é a lua da forma que ela tá no céu agora projetado aqui na tampinha eu acho que você precisa melhorar a projeção eu acho que o melhor que dá para captar com o telefone mas é isso aí a imagem da lua projetada e na tampinha do porto ocular bem curioso a luz dela e aqui projetada bem legal